Salve galera, beleza? Eu me chamo João e hoje galera a gente vai fazer um tutorial aqui muito legal pra você tá removendo aquele status de lido no Whatsapp tipo você mandou uma mensagem e não vai aparecer lá que você leu a mensagem, não sei se vocês entenderam é bem simples de fazer, não precisa baixar nada, beleza? Bom, primeiro você vai ter que ter o Whatsapp, né? Vocês vão clicar aí no aplicativo de vocês vão aqui em configurações aqui em cima, no superior direito nesses três pontinhos aqui irão clicar aqui em configurações e vão clicar aqui em conta, beleza? Beleza, agora vocês vão clicar aqui em privacidade e vão abaixar aqui até onde tá escrito aqui, ó, conversa ele tá escrito ali, confirmação de leitura Bom galera, se você desativar isso, você também não vai saber quando a pessoa lê a sua mensagem, beleza? Vai ficar sempre aquele negócio só de entregue, não vai aparecer azul nem pra você e nem pra pessoa é a mesma coisa de você tirar o status de visto por último você também não vai saber quando a pessoa entrou por último Bom, vocês vão desmarcar e pronto todas as mensagens que vocês mandarem é... você também não... você não vai saber quando a pessoa vê e a pessoa também não vai saber quando você vê a mensagem dela, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se eu ajudei você, deixa um like se você quer outros vídeos, comente aí embaixo que eu vou tentar fazer, beleza? Esse foi o vídeo de hoje se curtiu, deixa o like e tamo junto, galera! Roma 8 mil!